Muito bem, é o seguinte, temos na linha mais um convidado, mais um entrevistado aqui em Os Pingos nos Is. É uma honra receber a participação do secretário especial de Comércio Exterior e Assuntos Internacionais do Ministério da Economia, Marcos Troirro. Troirro, perdão, seja bem-vindo aqui em Os Pingos nos Is. Boa noite, Felipe, boa noite, Augusto, boa noite, Autrindade, uma saudação aqui especial de Bruxelas. Pois é, eu quero saber como é que foi esse dia em Bruxelas depois do fechamento desse acordo. Felipe, foi um dia de grande alegria, grande alegria para os europeus, porque eles fizeram um acordo com um bloco de 260 milhões de pessoas, cujo principal sócio é a oitava maior economia do mundo, maior economia da América Latina. É um momento de grande alegria para os cidadãos e negociadores do Mercosul também, porque afinal de contas, no agregado, a economia da União Europeia é a maior economia do mundo, 23 trilhões de dólares. Você passa, portanto, a ter aquele que é o maior acordo do comércio mundial entre regiões. E isso se fez de uma maneira muito abrangente. Mais de 90% de toda a atividade econômica da União Europeia e do Mercosul, o setor agrícola, setor de serviços, tecnologia, serviços financeiros, bens manufaturados, estão debaixo do guarda-chuva desse grande tratado. Como bem disse, meu amigo fraternal Augusto é um divisor de águas. Eu acho que para o Brasil é uma verdadeira mudança de modelo, porque durante décadas e décadas o Brasil privilegiou a insularidade comercial, as antigas políticas de substituição de importações, o protecionismo. E com isso nós temos uma chance extraordinária de nos vincular competitivamente as chamadas redes globais de valor. Das 15 maiores economias do mundo, o Brasil é aquela que tem a menor proporção como percentual do seu PIB da soma de importações e exportações. E é praticamente impossível você reconhecer um milagre econômico desses últimos 70 anos, Japão, Alemanha, Coreia do Sul, Espanha, Chile, Singapura, que não tenha passado por uma grande ênfase no comércio exterior. Então, mais do que um acordo comercial, é uma possibilidade de mudança de modelo para o Brasil. Agora, secretário, como é que foi a articulação? O senhor já está sendo considerado o grande articulador desse acordo. Como é que foi toda a articulação para que ele se concretizasse? Porque o governo Bolsonaro tem sido criticado aqui no Brasil pela dificuldade do diálogo. O ministro das Relações Exteriores, Ernesto Araújo, tem sido criticado por ter viés ideológico. E, no entanto, a gente vê aí a formação de um acordo bastante substantivo na área comercial para o país. Como é que isso se deu? Bom, o grande articulador desse acordo, do lado do Brasil, foi o presidente Bolsonaro. O presidente Bolsonaro, desde o primeiro dia, durante a campanha e depois no seu discurso no Congresso Nacional, no parlatório, em inúmeras ocasiões, repetiu a exaustão que nós deveríamos buscar acordos comerciais, negócios com todas as partes do mundo, sem viés ideológico. E isso permitiu que a gente fizesse avanços importantes em áreas que, mesmo nos últimos dois anos e meio, durante a presidência a Temer, a gente não teve avanço na parte de transferência de tecnologia, serviços marítimos, uma visão ainda muito do Tomalá da Cá, que impediu o Brasil de conseguir, e o Mercosul de conseguir, grandes vantagens. Também por conta da liderança do presidente Bolsonaro, nós conseguimos uma parceria importante com a Argentina, a Argentina que sempre foi muito refratária a acordos de comércio internacional, isso mudou com o presidente Macri, então essa conjunção, presidente Bolsonaro e presidente Macri, foi virtuosa para o fechamento desse acordo. E eu diria também que, talvez, ao contrário do que a experiência administrativa brasileira, Felipe, onde você tem casos em que a política econômica vai para um lado e a política comercial vai para outro, hoje nós temos uma grande coesão, ou seja, a política comercial foi para o centro da política econômica brasileira. O chanceler Ernesto Araújo foi um líder em contexto dessa articulação, ele trabalhou muito com a sua equipe, embaixador Pedro Miguel, outros diplomatas de elevada estatura, a ministra Tereza Cristina, que também fez movimentos importantes, conseguiu grandes vitórias para o agronegócio brasileiro, e outros ministros, como o ministro da Infraestrutura, que também nos ajudou bastante na negociação, e claro, é uma grande vitória do ministro Paulo Guedes. O ministro Paulo Guedes menciona, em várias ocasiões, pelo menos cinco grandes prioridades, prioridades, reforma da Previdência, reforma tributária, modernização do Estado, privatizações e abertura comercial, abertura econômica, e a abertura econômica veio com tudo. Nós simplesmente fechamos hoje o principal, o maior acordo comercial entre blocos na história do comércio mundial. Augusto Nunes. Bom, é um prazer conversar sempre com o meu querido amigo Marcos Troirgo, e é um prazer maior ainda conversar num dia como hoje, que esse acordo merece toda a celebração. O que eu pergunto, Marcos, é se o entendimento entre os países do Mercosul já é o desejável, se já foram aparadas as arestas aí que sempre prejudicaram o entendimento entre os integrantes do bloco? Augusto, essas relações no Cone Sul, elas estiveram, durante um longo período recente, contaminadas pela ideologia, e isso acabou também contaminando o próprio Mercosul. O Mercosul, que nasceu como uma plataforma de integração competitiva das economias da região ao mundo, rapidamente se transformou numa espécie de cacho de ressonância da visão de mundo do kirchnerismo, do lulopetismo. Veja que coisa estranha, em momentos dessa fase, os kirchneres e Lula-Dilma se deram as mãos por meio do Mercosul dizer, falar da opinião sobre o processo de paz do Oriente Médio, ou a quem pertence a Crimea, ou se os fundos arbútreos são uma ameaça ao sistema econômico internacional, quando a gente deveria estar fazendo integração logística, integração energética, integração aduaneira, acordos internacionais, fazendo aquelas coisas que, de fato, podem melhorar a vida dos cidadãos da nossa região. Então, agora, eu acho que a gente conseguiu uma vitória importante sobre esse passado. O presidente Bolsonaro, o ministro Guedes sempre falam, né? Queremos um Mercosul eficiente, queremos um Mercosul enxuto. E eu acho que esse acordo vai servir também, Augusto, como uma espécie de apertar o botão de reiniciar para o próprio Mercosul. O Mercosul é uma união aduaneira, isso quer dizer o seguinte, que ele tem uma tarifa externa comum. Essa tarifa externa, como sabem os consumidores do Mercosul, ela é muito elevada, deixa umas coisas muito caras na nossa região, de modo que nós precisamos modernizar isso também e utilizar essa nova fase do Mercosul como um trampolim para acordos com outras regiões, com outros países, com o Canadá, com aqueles outros europeus que não fazem parte da União Europeia, com o México, com a Coreia do Sul, com o Japão, com o Líbano. Ou seja, o Brasil resolver uma anomalia histórica que ele tinha, que era o seu afastamento, o seu isolamento dos fluxos dinâmicos da economia mundial. José Maria Trindade, de Brasília, tem uma pergunta para o senhor, diga, Zé. Sim, olha, secretário, o senhor disse muito bem, é um ressuscitar, talvez um ressuscitar do Mercosul, que é Brasil, Argentina, Uruguai e Paraguai, que estava meio morno. Eu acompanhei desde a formação do Mercosul e nunca vi um acordo tão importante que lá já no início já era uma tentativa do ex-presidente Fernando Collor. Ele já tinha essa preocupação. É um acordo que envolve 28 países da União Europeia com os quatro países do Mercosul. E é aquela história, o pau que dá no Chico está no Francisco. Abre-se também o mercado brasileiro. E os empresários estão dizendo que o Brasil não é competitivo porque precisa de uma reforma tributária e precisa de uma adequação tributária para que os produtos brasileiros possam ser competitivos. Mas eu vejo aqui em Brasília uma festa do setor agropecuário. O senhor fala que não é só agropecuária, com razão, o setor de serviços e outros que nascerão com essa abertura de uma janela muito importante. O senhor acha que... A minha pergunta é muito mais abrangente porque, em um determinado momento, a impressão que tinha que o mundo se fecharia em vários grupos. E agora eu não vejo mais esse cenário. O senhor acha que o cenário de formação de blocos continua ou está estabilizado? Bom, excelente pergunta, Zé Trindade. Antes de mais nada, essa política industrial mais protecionista, mais fechada do Brasil, nesses últimos 30, 40 anos, é uma espécie de aula magna de fracasso. O Brasil estagnou-se economicamente, é uma lição de como não fazer as coisas, ao contrário daqueles outros países, sobretudo no Sudeste Asiático, que também tiveram políticas de substituição de importações, de incentivo a esse ou aquele setor, mas o fizeram com métrica e substituindo importações para ganhar exportações, para conquista do mercado externo. Não foi aquilo que o Brasil fez e isso acabou atrasando o Brasil, deixando os insumos caros. Durante um período não muito distante da nossa história, se dizia o seguinte, olha, exportar é o que importa, porque o Brasil precisava fazer um gigantesco superávit comercial de modo a fazer frente ao serviço da sua dívida externa. O que a gente percebe também é que importar é o que exporta. Aqueles países que estão mais vertebrados, mais ligados à economia mundial, tem uma corrente de comércio mais substantiva como parte do seu PIB, vamos lembrar que tudo aquilo que o Brasil exporta, quando somado a tudo aquilo que o Brasil importa, dá só mais ou menos 23% do PIB brasileiro. É a menor proporção de todas as economias que fazem, das 15 maiores economias do mundo. A gente tem que aumentar isso. E essa preocupação, por vezes, de indústrias que estão sediadas no Brasil, ela está contemplada nesse acordo, porque ele responde a duas preocupações. Primeiro, a da abrangência, essencialmente, mais de 90% da economia da União Europeia e do Mercosul será coberta por esse acordo. E o princípio também do gradualismo. Quer dizer, na grande maioria dos setores de manufatura, por exemplo, o período de desgravação, de eliminação de tarifas é de 15 anos. Ou seja, é mais do que suficiente para que a gente possa fazer as nossas reformas internas. Para não mencionar o fato que, se a gente estudar a experiência internacional, a gente percebe que os tratados internacionais funcionam como grandes aceleradores, grandes incentivadores, grandes catalisadores das reformas internas. E é isso que a gente espera também para o Brasil. Um choque de modernidade, um choque de competitividade por meio de uma inserção maior do Brasil na economia mundial. Secretário, de acordo com estimativas do Ministério da Economia, eu estou lendo aqui na imprensa, o acordo representará um incremento do PIB brasileiro de 87,5 bilhões de dólares em 15 anos, podendo chegar a 125 bilhões de dólares. Essa estimativa é feita com base em que, exatamente? Por vezes, Felipe, são estimativas sofisticadas, que utilizam modelos consagrados internacionalmente, que relacionam decisões comerciais a impacto macroeconômico, mas você nunca consegue, de uma maneira completa, projetar os benefícios que um acordo dessa natureza pode trazer. Eu vou lhe dar um exemplo muito concreto. Muito provavelmente, esse acordo vai levar a uma, não apenas um aumento, mas a uma mudança qualitativa do investimento estrangeiro direto no Brasil. O Brasil é um grande destino de investimento do mundo, porque o Brasil, em algumas partes, tem um mercado gigantesco, 210 milhões de pessoas, então as empresas vão ao Brasil, se instalam no Brasil, geram emprego no Brasil, geram imposto no Brasil para aproveitar o mercado interno. Na medida em que o Brasil faz parte de um grande acordo internacional, o país também é utilizado, não apenas pelo seu potencial interno, para se transformar também em uma grande plataforma de exportações. Então, vamos supor, uma empresa japonesa vê essa maior vinculação do Brasil, a economia global, ela faz o investimento no Brasil, e a partir do Brasil aumenta suas exportações para um país, digamos, como a Austrália, e esse é um benefício indireto do movimento que você fez agora, só que que não é capturado pela contabilidade de comércio exterior. Eu tenho a impressão que, do ponto de vista do investimento, dos aspectos reputacionais, vinculações a padrões internacionais, e mesmo comércio exterior, esse acordo significa um grande avanço para o nosso país, uma grande melhoria para o tipo de capitalismo competitivo que a gente quer ver florescendo no Brasil. É um prazer ouvir o secretário especial de Comércio Exterior e Assuntos Internacionais do Ministério da Economia, Marcos Troirro. Muito obrigado por essa entrevista, essa sua participação aqui em Os Pingos nos Isso. É sempre bem-vindo a Jovem Pan. Boa noite, bom trabalho. Boa noite, Felipe. Boa noite, Augusto. Boa noite, Trindade. Um abraço a todos. Um abraço.